Descobri que o meu filho tem TDAH. E agora, o que posso fazer para ajudar o meu filho com TDAH? Se você está procurando dicas para ajudar a sua criança com TDAH aí na sua casa, com as tarefas escolares, com a medicação e a rotina do lar, fica comigo nesse vídeo, já pega o papel e a caneta, que eu vou te contar seis dicas para você colocar em prática aí e que vão mudar a sua vida para melhor. Dica número 1. Estude sobre TDAH. Quanto mais informação sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade você souber, mais fácil será para você entender e compreender as dificuldades que o seu filho enfrenta e assim criar estratégias para ajudá-lo na sala de aula e em casa. Eu sei que é difícil receber um diagnóstico e não saber o que fazer, por isso hoje eu vou te ajudar a dar um ponto de partida para que você saiba como agir. Converse com os médicos e professores do seu filho, pesquise na internet, participe de grupos de apoio e leia o máximo possível sobre o assunto. Aqui no canal temos uma playlist sobre TDAH, onde você pode começar as suas pesquisas e em nossas redes sociais também. Dica 2. Ajude seu filho a se tornar independente. Explique para seu filho sobre o transtorno e como podem juntos superar as dificuldades. Ensine seu filho que o TDAH não é uma desculpa para não ser capaz de realizar algo. Ele será capaz de fazer tudo o que ele quiser e nós pais sempre iremos fazer o possível e o impossível para que eles sejam capazes buscando estratégias e adaptações. Incentive seu filho a participar de interações entre colegas, nas atividades da escola, atividades com equipes esportivas e assim por diante. Incentive a participação em festas que ajudarão seu filho a ter mais contato social com crianças que ele não conhece e a desenvolver as habilidades sociais. Se vocês forem para algum local que o seu filho não conheça, use as histórias sociais. Além de proporcionar previsibilidade, você também pode encenar com ele, o que permite que você veja como o seu filho pode reagir e assim orientar nas respostas apropriadas. A história social pode ajudar em várias situações, como conhecer novas pessoas, resolver conflitos com amigos ou ir para uma nova escola. Inclusive, na nossa loja, a Família Tagarela Store, que está aqui no link na descrição desse vídeo, logo abaixo desse vídeo, você encontra opções de histórias sociais que podem ajudar no dia a dia de vocês. Dica 3. Use rotinas em casa. Para estabelecer uma rotina consistente, ela auxilia na previsibilidade e estimula a organização do ambiente. Como consequência disso, seu filho irá participar das atividades em casa com mais facilidade. Crianças com TDAH precisam que as tarefas sejam divididas em etapas. Você pode ir orientando o seu filho com um passo de cada vez. Assim que ele concluir uma etapa, faça elogios, se realizou adequadamente ou, se necessário, o auxilie da maneira correta. Crianças com TDAH costumam não ter boa noção de tempo e podem apresentar dificuldades ao medir a quantidade de tempo que levarão para realizar determinada tarefa. Além disso, elas também podem não conseguir perceber o passar do tempo. Então, dê ao seu filho recursos para que ele informe a você que concluiu uma tarefa no tempo certo. E para isso, podemos usar algumas estratégias. Por exemplo, você pode ensinar uma criança a escovar os dentes no tempo certo, cantarolando uma música que ela gosta. Daí, o tempo da música é o tempo da escovação. Mas também lembre-se de combinar tudo com ela antes de colocar em prática, tá bom? Você também pode usar o temporizador do celular ou um relógio para sinalizar que o tempo está acabando para terminar uma determinada tarefa. Você também pode usar uma ampulheta. Eu adoro essa opção, porque ela é visual, o que facilita o entendimento da criança. Dica número 4. Ajude o seu filho a ter um desempenho melhor na escola. O primeiro passo é marcar uma reunião com o professor do seu filho para definir como vocês se comunicarão sobre as dificuldades dele, mas também sobre o seu sucesso. Verifique a possibilidade de adaptações das matérias caso seja necessário. E também como você pode ajudar o seu filho em casa com o que o professor está fazendo na sala de aula para dar apoio e reforço. Estabeleça uma rotina consistente para a lição de casa, mas não chame a criança para fazer o dever logo que ela entrar pela porta, tá? Dê um tempo para que ela gaste o excesso de energia brincando com o que gosta ou conversem um pouco. Revisem as tarefas de casa juntos e aproveitem a oportunidade para encontrarem as melhores possibilidades para aquela atividade. Se for uma tarefa longa, fragmente em pequenas partes e estabeleça prazos para que as etapas sejam concluídas. Ajude seu filho com material escolar. Muitas crianças com TDAH têm dificuldade em manter o controle de seus pertences e encontram dificuldades para lembrar quais livros levar para casa todos os dias e lembrar de levá-los de volta à escola no dia seguinte. Fora o restante dos materiais. Use etiquetas coloridas sinalizando qual livro é de cada matéria e use um cronograma da semana com as respectivas cores até que ele memorize e não precise mais desse recurso. Dica número 5. Ajude seu filho a tomar medicação. Pergunte ao médico do seu filho qual tipo de medicação que ele irá usar. Se são estimulantes ou não estimulantes. Os estimulantes costumam ter efeitos colaterais como a diminuição do apetite e dificuldade para dormir. Caso seu filho apresente alguma reação, converse com o médico para ajustar a dose. Em casos em que a criança com TDAH apresente dificuldades com o sono, o médico poderá sugerir o uso da melatonina. Importante conversar com o médico do seu filho para decidir sobre a forma correta e a prescrição específica para medicamentos, porque a criança pode ter dificuldades para ingerir um comprimido ou com o cheiro ou gosto. Então é importante levar isso em conta. Verifique a possibilidade da medicação ser manipulada em formulações líquidas e sem sabor. Eu recomendo que usem o recipiente de pílula semanal para auxiliá-la e a não esquecer a tomar a medicação. Caso aconteça, você saberá em qual dia parou. As crianças provavelmente precisarão de lembretes e da sua ajuda para tomar a sua medicação, tá bom? Para te ajudar a entender mais sobre o funcionamento da medicação para TDAH, eu vou deixar aqui um vídeo no card, ou aqui. E na descrição desse vídeo, onde a neuropediatra, doutora Ellie Manfring, explica sobre detalhes sobre a medicação do TDAH. E eu espero que possa complementar o nosso vídeo de hoje. Dica número 6. Equilibre o TDAH com o estilo de vida saudável. Certifique-se de que seu filho descanse bastante. Toda criança é afetada quando não dorme o suficiente. A falta de sono reduz a capacidade da criança de se concentrar, aprender e reter informações. Ajude seu filho a praticar bons hábitos de sono, estabelecendo um horário consistente para dormir e acordar. Verifique quanto tempo de sono seu filho está, de fato, dormindo. As crianças precisam cerca de 10 a 12 horas de sono todas as noites. Já os adolescentes precisam cerca de 8 a 10 horas de sono. Uma criança com TDAH muitas vezes apresenta energia em excesso, e o exercício físico ajuda a melhorar o foco, a concentração e a gastar essa energia toda. Se o seu filho gostar, faça passeios de bicicleta ou leve-o para caminhadas. O contato com a natureza é sempre muito benéfico. A prática de esportes também pode ser uma ótima opção para o seu filho. Considere matriculá-lo em um esporte que ele goste de praticar e que seja mais dinâmico, pois esportes mais lentos podem não ser tão bons para crianças que apresentam tempo curto de atenção. E finalizando a nossa lista de dicas, recomendo que tenha um tempo regular de qualidade com seu filho. Reserve 30 minutos do seu tempo, diariamente, sem interrupções, com cada um dos seus filhos todos os dias, para que eles não precisam buscar a sua atenção quando você não puder dar. Ter juntos um tempo de qualidade pode ser muito positivo para as crianças que têm TDAH, pois muitas das interações que elas têm com o mundo ao seu redor tendem a ser frustrantes e negativas, devido às correções de cobranças diárias. Conectar-se com seu filho aumentará a sua autoestima, a autoconfiança e ajudará a reduzir sua tendência de buscar atenção a todo custo. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje e espero que possam ajudar vocês com as suas crianças. Agora me conta aqui nos comentários se você tem alguma dica que eu não falei nesse vídeo. A sua dica pode ajudar outra família que esteja precisando dela. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreve, aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Obrigada a todos os membros do Clube dos Canais pelo apoio aos nossos projetos. Você ajuda a manter esse canal. E obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.